Jacó, de sal, cacetinho, pão francês. São muitas as formas de chamar esse tipo de pão. Certo mesmo é que ele não pode faltar na mesa do brasileiro. É o tipo de pão que combina com tudo. Ah, com ovo, com queijo, com presunto, com manteiga, de todo jeito. E quentinho então, né? O que nunca é bem digerido pelos brasileiros é quando ele sobe de preço. Nos últimos anos, o pão francês vem sendo reajustado por influência do preço do trigo. O trigo, principal insumo do produto. O Brasil não é autossuficiente em relação ao trigo e precisa importar de outros países. Com a alta do dólar, a saca com 50 quilos da farinha de trigo saltou de 106 reais para 125 reais. Como a gente tem visto aí noticiários e mais noticiários, o dólar cada vez mais caro. Esse coronavírus que veio para desarrumar a economia do mundo todo. Então, isso deixou a gente sem perspectiva do futuro. O reajuste do pão francês vai ficar a critério de cada estabelecimento. Em uns, pode chegar a 5%, em outros, até 15%. O que o sindicato tem pedido é para que os empresários diluam o aumento desse custo em outros produtos, para que ele não fique concentrado somente no pão francês. Por exemplo, o bolo, o pão de sanduíche, o sanduíche pronto em si, para ver se ele coloca o mínimo possível no aumento do pão francês. Eu acho que não tem como a gente não passar um mínimo para o consumidor, mas também a gente tem que ter muito cuidado que o consumidor já está muito sofrido com tanto aumento e aumentar um produto que não pode deixar de faltar na mesa do brasileiro, em excesso, eu acho que vai prejudicar o nosso setor. Na panificação do seu José, por exemplo, saem em média 3 mil pães franceses por dia. Ele ainda não vai reajustar o preço porque tem bom estoque de farinha de trigo, mas já sabe que quando precisar aumentar, as vendas vão cair. Na primeira semana, quando a gente aumenta, tem um impacto negativo, porque, vamos dizer, o cliente vem com aquele precinho certo, com aquele dinheiro, então ele diminui, então isso consequentemente diminui a nossa produção. Mas depois de 15, 20 dias, ele começa a se normalizar e volta tudo em paz e a norma. Os consumidores lamentam a alta, mas os mais fiéis já admitem que não conseguem deixar de comprar o pão. Não pode faltar não, né? Tem que, pelo menos, reduzir um pouco, mas tem que ter na mesa. O que você gasta isso? Com certeza.